Enquanto nós não descobrirmos para que nós viemos, nós vamos viver cheio de amarras, cheio de prisões, cheio de ódio, de ressentimento. Vamos viver bloqueados porque a gente não tem uma interiorização com Deus. Busque você, busque quem é você, mas você só vai conseguir isso se você conseguir o autoconhecimento. O autoconhecimento, procure, Deus está dentro de você, busque para que você, se questione, faça perguntas, não aceite tudo calado, faça perguntas, pergunte a Deus por que eu estou passando por isso, por que isso, por que aquilo. Me responda, insista, igual aquela viúva que batia na porta todos os dias do juiz e para que o juiz disse para que essa mulher pare de me importunar. Eu vou resolver a causa dela, você tem que ser assim com Deus, bata na porta, questione, pergunte, busque, mergulhe, mergulhe em Deus que você vai descobrir quem você é. E Deus, ele é vivo, ele não é um Deus morto, ele fala todos os dias com nós. Nós é que tapamos os nossos ouvidos, tapamos o nosso coração e a nossa mente, porque é mais cômodo viver do jeito que nós vivemos, na mesmice. Uma superficialidade que não te leva a pensar, a se reconstruir, a mudar hábitos e atitudes, você prefere viver na mesmice, porque você não quer ter trabalho de ser melhor a cada dia. Mas Deus não quer isso para nós, Deus quer que nós superemos a cada dia todos os obstáculos e todas as possibilidades estar aqui, dentro de mim, dentro de você, porque nós somos seres divinos. Nós somos seres divinos, Deus nos fez sua imagem e semelhança. Essa é a nossa verdadeira identidade, imagem e semelhança de Deus.